e falar do canal do bumerangue quando o bumerangue era um canal entendeu que tinha parceria com o cartoon network ou seja todos os desenhos do cartoon network que fazem sucesso aqueles desenhos clássicos né do cartoon network quando eles não passavam mais em um direto bumerangue e começa a passar lá eles ainda em 1992 foram fundados né para passar aqueles desenhos que o cartoon não passava mais igual a coisa do tom que está até hoje mas o bumerangue acabou né e vamos falar né o dia em que o bumerangue é meio que saiu do ar né então tipo assim obviamente não falar esse jogo que foi o seu né vamos falar de outras coisas antes disso né quando o bumerangue entendeu acho que com certeza você sabe qual é o até já ouviu falar entendeu com certeza na verdade com certeza você já assistiu o cartoon network aí canal lá dentro de vários desenhos entendeu vários desenhos clássicos e vários desenhos legais também tipo assim cartou com filmes até séries muitas coisas né e quem para quem não conhece o bumerangue ou será de eu falar ou até simplesmente assistiu ele tipo assim meio que passava desenhos entendeu onde o cartoon network não passava mais entendeu então ia para o bumerangue e até mesmo o tom que acha que sempre passa vários desenhos clássicos né do cartoon né que sempre faz sucesso e de um banho a gravar os desenhos do cartoon network e que e na quela época de fazer muito certo muitas pessoas entendeu assistir um cartão network depois que não via que estava achado o bumerangue quando ele estava achando o cartão e é assim entendeu e quando a criança e tá entendeu lá na época de 2019 e 2020 eu assistia o bumerangue né de dois anos é que eu me uma casa uma tinha minha lá que tinha quem tinha a antena naquelas terbente de contém naquela série postura lá e passava cartum para o escrever kits nique é longe é um globe a cacá que aqueles que deve dizer né porque eu assistia né como eu sempre falei tinha a disney e tinha o bumerangue também mas os outros eu comecei a assistir na quela época como eu comecei 19 e 2020 então já tava numa geração que passei que eu gostava do que até legal pensar fazer um desenho né então tipo assim no cartão tudo que passava lá depois vinha para o bumerangue né e a segunda que tinha aquela época de sucesso com muitos desenhos várias coisas legais né cara tudo é que você possa imaginar já passou então com o merangue entendeu até começa a mudar vários logos aberturas que tá e tipo assim naquela época tipo de 2000 vamos dizer de 2016 e 2017 até 2020 entendeu exigir até vários memes e coisa desgraçada né velho com vários personagens e tinha vários desenhos entendeu como já teve bem 10 tinha vários desenhos muito legais de scooby doo ou até new looney tunis também que é um dos meus desenhos famosos que eu assistia lá também tinha acho que macho rosto também tinha tinha acho que até filmes eu acho tinha vários desenhos velho é vai ser legal até tá chovendo um bug a série entendeu que muitas pessoas não gostam né para mim eu gosto do filme tá chovendo um bug entendeu os dois e também gosta assim sim mano coisa acertar chovendo um bug entendeu fazer acha que é tipo assim horroroso é estranho tem bagunça aquela coisa tudo mas eu gosto já passou no merangue mas eu nunca assisti no bumerangue eu assisti mais na netflix mesmo entendeu então o merangue tá chegou chegou numa época dele que ele passou alguns desenhos lá e tal e fazer um meme daquela coisa toda lá certamente para criança né velho literalmente entendeu hoje em dia ele entendeu é começou até o cartunito hoje em dia tem um cartunito que é um canal lá entendeu que apenas para criancinhas no que bebês e crianças né tem voz de desenho lá de criança músicas daquelas coisas nem sei qual quase que tem é gostar muito daquela época do merangue 2019 e 2020 literalmente porque é muita coisa legal né você do cartum aqui eu ia para o do cartuneto que né eu ia fazer com o merangue e tal e te dará até vários desenhos legais entendeu que era bem legal então chegou uma coisa com o merangue que tipo assim ninguém tava ligando tá ligado a gente é tipo assim um dia tem esse negócio de youtube esse negócio de esses instrumentos aqui você faz com os tal e tá vários desenhos lá então não precisa pode ir de mais nada né cara você pode ver lá você vai precisar se compreende qualquer coisa sem pagar no youtube limitar você faz uma empresa dessas tv para assinar tudo aí né cara para ficar pagando a cada mês e tal com tudo isso né então o merangue meio que começou tipo assim acho que começou a ter tanta audiência entendeu o sucesso que naquele tempo era pouco e tal ele se não sabe o que fazer então então entraram uma parceira entendeu para criar um canal novo né vai chamar do cartunito que foi criado para crianças e outra coisa eu falei tudo como eu descobri isso meio que como eu pensei esse negócio quando foi um dia que eu soube que o bom e acabou não tipo eu cheguei e vi nossa mano aqui acabou não foi um dia que eu tava meio que andando pela internet tal até para os canais também e ele está passando um tal de cartunito falei cartunito que canal é esse que coisa é essa tá ligado eu não entendi nada então porque o bom merangue tinha assumido e tal e só tinha cartunito então eu tava meio que andando pelo youtube tal e falando que o merangue acabou porque acabou entrou cartunito então eu realmente descobri entendeu que o bom e eu tinha acabado e entrou o canal cartunito entendeu eu falei caraca velho fazer o que vai fazer o que né mano é a vida né então tipo assim começa a passar várias vezes eu tive até uma chamada né velho pelo próprio bom e não entendeu de que em breve ia ter entendeu é lá em 2021 né de que em breve o canal do cartunito né o cartunito né e aí a chegar entendeu ia meio que substituir quando o merangue entendeu o cartunito é substituir o merangue é literalmente isso entendeu então eles haviam falado isso eu acho que lá para outubro sei lá novembro então no dia primeiro de dezembro de 2021 foi o dia entendeu que o bumerangue entendeu dava adeus entendeu a todas as crianças que assistiram entendeu seu canal e tal e a todo mundo entendeu e saia do ar e a centrava no canal né do cartunito que eu vou fazer para crianças coisas bonitinhas legal música aquelas coisas tudo entendeu que não é para mim né tipo assim então o dia que ela acabou foi esse dia primeiro de dezembro de 2021 em 2021 nessa época nem tipo assim então jeito que eu tava mais chegando para outras coisas deu de séries meio que séries da vida real até filmes e tinha até mais que no bumerangue e só para 2022 né vamos assim que eu que eu comecei tipo assim a ver cada bumerangue e tal e depois não encontrei mais aí descobri que esse cartunito meio que realmente entendeu é substituir o bumerangue eu falei caraca velho e aqui vocês devem dar para estar curioso entendeu para saber qual foi o último desenho e tal primeiro desenho que passou no meu nego eu não sei né foi naquela época dos 90 lá então eu não sei entendeu qual foi o primeiro mas o último que passou foi um gris e maniwemis não sei o nome direito é isso aí é tipo um urso com é tipo um urso que uma animação lá de um urso com os animais não macho urso não viu e é gris e maniwemis em seu nome né é um gris e um negócio assim gris e maniwemis um negócio assim entendeu então não passou o desenho e tal né quando tava acabando quando acabou mostrou alguns créditos entendeu bem rapidinhos entendeu e assim entendeu entrava o cartunito né o bumerangue dava adeus entendeu a tudo né cara e como isso deu até outros canais também já acabaram ele deu como diz que ex de né que acabou acho que foi 2020 21 também eu acho e o dinheiro e o dinheiro júnior também acho que vai ter acabado e também é o próprio bumerangue né e para mim entendeu o bumerangue marcou muito minha vida e tal para ir por poucos anos mas marcou entendeu para passar vários desenhos legais e tal entendeu as desenhos tem até jogos de games né mano do bumerangue então quer fazer entendeu com personagens né é do que tinha lá que deu até rana barbara que é uma também é uma empresa além do que tem vários desenhos clássicos legais dedo dos flingstones tem os impossíveis desenhos lá né a corrida maluca que a gente sempre dá muito legal né velho tinha o próprio Scooby Doo também e alguns desenhos que passamos lá também tinha várias coisas legais entendeu e o bumerangue passava também né que entrava nessa parceria e tal então dos próprios desenhos que passamos no cartão e tal já passou o Tom Jerry o Scooby Doo e tal tinha uns desenhos legais massa lá passava tudo isso aí né velho e ele é bem legal pica-pau cara ela mostra bem legal a gente até a gente até é videogame disso mano e tipo assim cara o menangue passava e viu que não tinha mais o que fazer entendeu então assim do tipo teve que sair do ano em 2021 né dia primeiro de dezembro de 2021 caraca velho inclusive no mês entendeu que eu criei esse canal aqui né tá sendo incrível mano então eu queria fazer vídeo pra homenagear entendeu esse canal do bumerangue entendeu falar que eu gosto muito dele entendeu e dá parabéns pra ele entendeu pelo trabalho todas as pessoas que estavam lá entendeu e é o canal que passa várias vezes legais que eu assisti entendeu entre os anos de 2019 e 2020 que eu gostei bastante que gosto até hoje que eu me lembro e tal né como sempre aqui né e tal né na minha cabeça e tal né na minha mente que eu me lembro que era muito legal é muito divertido mesmo tá ligado é mais muito e quem gosta do número também do cano do bumerangue com alguns desenhos ou com alguns videogames que já passam também entendeu deixei em baixo com os comentários entendeu alguns jogos né que tinham que eram muito legais também entendeu deixei em baixo também entendeu quem gostava mas é isso é isso aí valeu e falou